Meu nome é Felipe, eu faço pós-graduação na PUC em jogos digitais, eu trabalhei num projeto como level designer, game designer e artista, a gente fez como a precipitação das pessoas sobre os fenômenos da natureza, então a gente usou as lendas como isso. A gente mostrou como os fenômenos da natureza ocorrem, daí a gente usou figuras mais ilustrativas como um deus e uma deusa que correspondem ao sol e a lua e como eles precisam se complementar, que a escuridão não consegue viver sem a luz e a luz não consegue viver sem a escuridão e quão importante elas são necessárias para viver juntas. Foi a nossa primeira vez usando uma engine que a gente usou foi a Construct, então a gente teve um grau de aprendizado um pouco maior, então a gente custou começar o projeto na parte de programação, mas no momento que os programadores pegaram o jeito, o projeto fluiu muito bem e uma coisa que a gente levou muita, eu acho que foi um ponto forte do nosso projeto, foi nossa parte pré-produção, que a gente trabalhou bastante no brainstorm e tentou casar nossas ideias juntas para sair um projeto legal que todo mundo gostasse e tivesse prazer de fazer, de como as pessoas veem os fenômenos da natureza. Cada um na antiguidade, cada um tinha uma percepção diferente de como elas iam ver esses fenômenos, então a gente tentou aplicar isso de uma maneira mais ilustrativa assim, de como vai ser. Então a gente tentou sair um pouco de fora da casinha do que seria óbvio, que as pessoas iam fazer e tentou buscar uma visão mais diferenciada sobre o nosso projeto. De como as pessoas antigamente viam as entidades, a gente cruzou, no nosso caso, a luz e a escuridão e como elas trabalham juntas para ter harmonia. Realmente é isso. Então, fica na mecânica. vai ter blocos no chão, roxos e amarelos. E no momento que o boneco roxo, que é a escuridão, pisa nele, vai criar passagem para o amarelo poder andar junto. E vice-versa. Isso também vai se aplicar nas barreiras que podem ser destruídas por Dash. E o jogo é um brother. Existiu o bambuco. O jogador tem que estar em total combinação um do outro, senão acontece isso. O jogador tem que estar em totalQU вариантs. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto